A nossa história é tão boa que teve vários finais Aliás, não sei quanto tempo mais Tenho que esperar pra recomeçar Mas será que te conquistar? Realmente vale problemas Todo mundo tem Eu que não vou ser o 100% Pra 50 de ninguém Num auge de Mercedes-Benz Já nem sei amar, até prefiro viver sem amor Fica suave, bebe um drink Nem peço que me entenda A mente de um vilão é sempre mais pra frente Sem concorrente Ainda não achei alguém mais contundente Calma, não fique indecisa Te espero na noite de terço Pra não transar na minha piscina Tem seus desejos fluindo na flor da pele O meu Deus me faz dar volta por cima Uma maquilari jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Uma maquilari jogada na sala Eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixe Agora adivinha quem chora na minha? Pede uma chance quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não Tu vai não, tu vai não Tu vai não, tu vai não, yeah Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixe Agora adivinha quem chora na minha? Pede uma chance quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não, tu vai não, tu vai não, yeah Aê, DJ vilão Original, tá?